Música Yeah! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre o PS 2019 e um pouquinho mais focado no PS 2020. Sim, hoje nós falaremos diversos assuntos, entre eles falaremos um pouquinho sobre um novo estádio, sim, que pode estar aparecendo dentro do jogo. Também sobre as novas regras que foram impostas pela própria FIFA e sim, que serão incluídas dentro do jogo futuramente. E também falaremos sobre a Eurocopa 2020. Será que a Eurocopa 2020 chegará ao jogo, Manuel Ba? E também sobre novas ligas e também sobre alguns jogadores muito bons que podem sim, infelizmente, estar deixando o jogo, pessoal. Então, lembrando, já deixa o seu like, mano. Você já sabe que o vídeo vai ser bom, vai conter muitas informações úteis pra vocês. Então, deixa o seu like e também se inscreve no canal caso você seja novo, porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola de PS 2020 até o seu lançamento. Pra você não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá! Bom, pessoal, muitas coisas foram liberadas nessa última semana e eu trago pra vocês uma cobertura completa de tudo que saiu. Primeiramente, galera, a FIFA liberou novas regras que serão impostas ao futebol mundial. E sim, vocês já estão vendo aí na tela pra vocês essas novas regras que serão colocadas e que também, consequentemente, também farão parte do PES 2020. Sempre que uma nova regra é colocada, também as produtoras de game já se movimentam sim para atualizar os seus jogos. Foi isso que aconteceu também com a saída de bola de um jogador só e logo no ano seguinte já esteve presente no próprio PES e também no FIFA, pessoal. Então, pode ter certeza que todas essas coisas que, na minha opinião, não vão influenciar tanto assim na gameplay, já serão impostas já no próximo jogo da franquia. Ou seja, teremos muitas coisas relacionadas à barreira, substituição, mão na bola, que podem sim mudar a gameplay do jogo e quem sabe pra melhor, pessoal. Porque todas essas regras têm que ser impostas pro jogo acompanhar o ritmo da atualidade. Ou seja, se essas regras serão incluídas na vida real, consequentemente, também devem sim ser colocadas dentro do jogo, Konami. Então, vamos esperar e aguardar pra que a Konami sim faça essa atualização e que o jogo venha devidamente corrigido para a próxima versão, pessoal. Porque eu realmente acho que isso vai ser bom. É bom sim fazer as devidas correções e as devidas atualizações pra deixar o jogo bem mais parecido e bem mais semelhante, se não um simulador de futebol, galera, o máximo possível parecido com a realidade, pessoal. E o próximo, pessoal, iremos falar um pouquinho sobre um possível novo estádio que pode sim estar chegando o jogo. Bom, não é novidade pra ninguém que o Konami sim vem tendo um ótimo relacionamento com as equipes europeias e também as equipes italianas, pessoal. Bom, eles vêm destacando constantemente a equipe do Napoli em Clube Selection, em propagandas, em campanhas, em seu Twitter e também no MyClub. Então, muitas pessoas estão especulando sim que teremos possivelmente uma possível parceria entre essas duas entidades. Bom, dessa vez tem um rumor, galera, na internet que a Konami sim poderia estar esperando a reforma que ocorrerá no estádio São Paulo, que é o estádio do Napoli, para sim recriá-lo dentro do jogo. Vocês estão vendo aí na tela, galera, a tweetada, porque o estádio de São Paulo, em maio de 2019, ou seja, em menos de dois meses, passará sim por uma reforma, que mudará as cores do seu assento, o túnel, e muitas pessoas estão falando que a Konami sim pode estar esperando isso acontecer para o estádio sim chegar ao jogo. Então, se isso realmente for verdade, talvez chegue na DLC 5.0 no próprio PES 2020. Eu não tenho mais informações, mas não só foi esse tweet que foi liberado na internet, mas eu também vi diversas outras pessoas compartilhando esse tweet, diversas outras pessoas também postando em diversos blogs, então, realmente, galera, vamos levar isso para frente. Não acreditem 100% nisso, porque realmente não passa nada de um rumor. Mas sim, galera, eu acho que isso pode acontecer, tem muita chance de acontecer, mas se realmente for acontecer, só ocorrerá mesmo no PES 2020. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês uma coisa que não é uma informação muito bacana, mas acaba que não é culpa nenhuma da Konami, porque são coisas que ocorrem no futebol real, que acabam se implicando de forma direta dentro do jogo. Bom, como vocês sabem, não temos atualmente a equipe do Bayern de Munique licenciada. Consequentemente, também, muitos jogadores que jogam nessa equipe não estão presentes no jogo, como é o caso do próprio Frank Ribéry, que até então ele era, assim, convocado pela seleção francesa, parou de ser convocado e simplesmente foi retirado do jogo. Mas ainda temos alguns jogadores, como o Neuer, também temos Hummels, Boateng, Miller, mas não por muito tempo. Bom, pessoal, quem não sabe, quem não acompanha os noticiários esportivos, nessa última semana, o Joachim Löw, que é o técnico da Alemanha, já confirmou de forma oficial que não convocará mais esses jogadores. Ou seja, entre esses jogadores, eu cito para vocês o Hummels, o Boateng e também o Miller. Então, esses três jogadores não serão mais convocados, porque ele fala assim que quer passar por uma reforma, que quer reformar a seleção completamente e que esses jogadores não fará parte dos planos dele para 2019. Então, o que vai acontecer? Consequentemente, também, esses três jogadores que são muito utilizados no Master League e no MyClub serão retirados do jogo, pessoal, como foi o caso do Frank Ribéry. Então, para quem faz Option File, para quem gosta de tirar esses jogadores do MyClub, quem gosta de contratar eles na Master League, não terá mais essa opção, porque os jogadores simplesmente serão retirados do jogo. Isso é uma coisa muito, muito chata, porque são grandes jogadores que muitas pessoas gostam de utilizar eles, mas que infelizmente não fará parte e nós não teremos mais essa opção daqui para frente. Bom, galera, agora vamos acelerar, porque agora nós falaremos sobre novas ligas e novos torneios, sim, que muito possivelmente pode estar chegando no próprio PES 2020. E já não é novidade para ninguém, né, pessoal, que a Konami Sim vem mantendo um ótimo relacionamento com a J League. Há dois anos ela já está presente com a sua primeira e segunda divisão nos PES Mobile, e muitas pessoas estão especulando há muito tempo que ela chegará também nos consoles. Bom, esse ano tivemos o rumor vindo cada vez mais forte, e sim, galera, esse ano realmente e finalmente parece que vai. Bom, eles estão fazendo ótimas coisas, muitas campanhas juntos, e quem não sabe também, essa semana a Konami confirmou que a J League fará parte também do PES Mobile, PES League, ou seja, pessoal, ele será incluído assim, a liga japonesa será inclusa da PES League no PES Mobile, ou seja, não será para os consoles, mas sim no PES Mobile. Bom, Manoel, o que isso significa? Que eles estão em um ótimo relacionamento e nada mais disso. Então, quem não sabe, a franquia principal para a Konami não é os mobiles, mas sim os consoles. Então pode ter certeza que eles já estão em negociação, se não já estiver fechado, para sim já incluir essa liga na próxima versão do PES, pessoal. Bom, cada dia a mais eu confio mais que essa liga estará chegando, porque muitas coisas a cada dia a mais vem saindo mais informações e mais rumores de que apontam sim que essa liga estará presente dentro do jogo. Eu pelo menos estou acreditando 90% e estou botando fé que isso vai acontecer. não só a sua primeira divisão, mas acho que também acompanhando os mobiles, que a segunda divisão também, galera, irá acompanhar essa liga. Então isso, mano, ter a primeira e a segunda divisão da liga japonesa é uma coisa sensacional. E como vocês estão vendo aí na tela, essa liga será composta por diversas faces, centenas de faces que já estão presentes no mobile e também muitos estádios, quem sabe. Então, galera, teremos muitos estádios muito lindos que tem no Japão e não parará por aí, pessoal. Ou seja, também muitas pessoas estão falando e tem um rumor muito forte de que não chegará só a liga japonesa, mas também a liga mexicana. Porém, a liga mexicana não será tão completa assim como é a própria liga japonesa, pessoal. Ou seja, o que conterá na liga mexicana, Manoelba? Bom, pelo que me parece, galera, é bem provável vir os times licenciados sem a sua liga licenciada, ou seja, com uma liga genérica, com os times lá presentes e com os seus jogadores licenciados por causa do FIFA Pro, que ele licencia todos os jogadores da liga automaticamente, então não precisaria negociar com eles. Então já teria automaticamente todos os jogadores licenciados. E também, galera, sem estádios. Muito provavelmente também não teria estádios, porque toda essa negociação iria dificultar muito para que a Konami sim fizesse parceria com alguma equipe dessa liga. Mas tem muitos rumores muito fortes falando que essas duas ligas estarão chegando na próxima versão. Caso você queira saber as outras liga que também pode chegar no jogo, Mano, dá uma olhada no card que está aqui acima, porque lá eu fiz um vídeo para falar só sobre isso, sobre as novas ligas que estarão se enxergando no PES 2020. Não estarão se enxergando, mas são ligas que já estão em negociações com a Konami. Elas não estão confirmadas, mas diria para vocês que tem 70% de chance delas chegarem no jogo. Então dá uma olhada no vídeo, mano. Entre elas, sim, tem a liga japonesa e a liga mexicana que eu também citei lá. Mas pelo que parece, galera, a liga mexicana, quem não sabe, já está presente na base de dados do jogo, a liga japonesa também. Então as duas ligas já estão prontas para serem incluídas. Então realmente só falta a cartada final, a Konami bater o martelo e fazer a inclusão na próxima versão do jogo. E não parou por aí, galera. Quem sabe também, quem não sabe, aliás, ano que vem estará rolando a Eurocopa. A Eurocopa que eu não me recordo em qual país irá ocorrer, mas o que importa, pessoal, é que a Konami, sim, tem um ótimo relacionamento com a UEFA, isso não é novidade para ninguém. Apesar, galera, da UEFA Champions League, UEFA Europa League e também a Supercopa da UEFA estar presente no FIFA, tenhamos grandes e fortes chances da Eurocopa estar licenciada no PES. Bom, Manoel, mas se eles têm uma parceria com a EA Sports, por que eles licenciariam com a Konami? Bom, galera, quem não sabe, há uns dois anos atrás, ou há um ano atrás, eu não me recordo, mas eles mudaram o seu estilo de licenciamento. Agora é por forma de um pacote e não geral, como era nos anos anteriores, porque eu acho que em 2016 a Konami possuía o licenciamento da UEFA Europa League, UEFA Champions League, Supercopa da UEFA e também a Eurocopa 2016. Porém, esse ano é diferente, galera, ou seja, são coisas, são pacotes diferentes. Então, não quer dizer que a UEFA tem essa parceria com a EA Sports, que a EA Sports possuirá tudo relacionado à UEFA. Então, sim, se a Konami licenciar a Eurocopa, pode sim estar aparecendo no jogo sem problema nenhum com a UEFA Champions League licenciada no FIFA. Bom, quem não sabe, a Konami, sim, quando eles romperam essa parceria que eles tinham com a UEFA, a própria UEFA, em sua nota oficial, falaram, sim, que tem um ótimo relacionamento com a empresa japonesa, que eles decidiram isso, porque realmente já estava na hora de acabar essa parceria, mas eles possuíam, sim, um ótimo relacionamento, que eles iriam, sim, pensar em uma forma de continuar esse relacionamento e essa parceria com a Konami futuramente. Então, eu creio, sim, galera, eu tenho basicamente certeza que a Eurocopa, sim, estará chegando na próxima versão do PES. Bom, isso praticamente já é, basicamente, muito certo, porque a Konami e a UEFA, no caso, tem um pacote de licenciamento para cada liga, para cada campeonato e de seleções, é completamente diferente para as equipes. Então, eu tenho certeza que a EA Esporção já está feijada com a Eurocopa. A Eurocopa não quer dizer que estará aparecendo licenciada no FIFA 20. Então, eu realmente acho, pessoal, que eles irão se dar esse privilégio para a Konami e licenciar esse torneio lá. É claro que ter a Eurocopa licenciada vai ajudar pra caramba as vendas da Konami, principalmente na Europa, porque quando eles fizeram isso, no ano de 2016, alavancou pra caramba o PES 2016 as vendas, quando ocorreu esse pacote de dados, ou seja, essa DLC da Eurocopa. Então, eu realmente acho, galera, que no PES 2020, sim, teremos a inclusão da Eurocopa licenciada dentro do jogo. Bom, vocês podem pesquisar aí, caso vocês queiram ter mais veracidade sobre essa informação, mas isso, galera, já saiu, basicamente, desde quando eles romperam essa negociação. Foram palavras da própria UEFA, falando que, sim, iriam tentar manter um relacionamento bom com a Konami, dando até alguns benefícios pra ela futuramente. Então, eu realmente acho que isso virá através do licenciamento da Copa Europeia, ou seja, da Eurocopa, que ocorrerá no ano que vem. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Foi falando sobre alguns licenciamentos, sobre novos estados também. Então, realmente, foi muito completinho. Infelizmente, não temos nada confirmado, porque o jogo falta um pouco... alguns meses ainda pra ser liberado, então, muito dificilmente teríamos alguma informação liberada de forma oficial. Então, realmente, teremos que trabalhar com rumores por enquanto. Assim que começaram a sair as informações oficiais, é claro que eu vou trazer pra vocês também. Então, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho